Eu estou aqui com a pesquisa, a maioria das pessoas que me respondeu a pesquisa já está tentando parar de fumar há alguns anos e já tentou várias vezes. Então, se você se encontra nessa estatística aí, você faz parte da maioria, que já está tentando há algum tempo e que já tentou algumas vezes. Bom, o que a maioria já tentou? Em primeiro lugar, eles tentam força de vontade, tentam parar na raça, sem nada, para ver o que vai dar. É um método despreparado. Por que você acha que todo esse apego que você tem ao cigarro, e geralmente a gente faz isso quando está assustado, ou quando a família tem um peso maior da gente, né? Enfim, a gente tenta, para ver o que vai dar. E o que vai dar é que a gente sofre e reincide, porque a gente não recebeu a preparação adequada para fazer isso. Em segundo lugar, vem adesivos. É a forma mais popular de se tentar parar de fumar. E a terceira é o buque, o propio, né? Que para mim é tudo igual, porque você continua usando a sua força de vontade para tentar parar de fumar. O que é usar a força de vontade? Assim que você apaga seu último cigarro, que só de ouvir falar isso, você já quer acender um. Se é que você já não está fumando, só de eu estar falando nisso, porque é tal da dependência mental que a gente vai conversar. Mas quando você está despreparado e apaga seu último cigarro, você acha que vai mudar? O quê? Por que você acha que você vai conseguir? É uma esperança que causa sofrimento. Porque você, como fumante, tem dois tipos de dependência dentro de você. Tem uma dependência física e tem uma dependência psicológica. E o problema é que o fumante, a maioria dos fumantes, pensam que o problema é dependência física e não é. Ah, eu vou sofrer com a abstinência. Ah, eu vou sofrer com a fissura. Eu tenho muitos vídeos detalhados falando sobre isso, explicando em detalhes para você perder o medo da abstinência, que a abstinência não é problema. Está lá no meu canal do YouTube. Você pesquisa lá na lupa, né? Na barrinha de pesquisa do YouTube. Arroba Easyway Brasil. Você vai achar. Perdão de novo, gente. Então, abstinência não é problema, tá? Ai, Lilian, mas eu sofri com a abstinência. O que você está falando, Lilian? Não. Você sofreu com o que você pensa que foi a abstinência. Você sofreu? Mentalmente, eu vou falar sobre isso agora. Então, esses métodos que eu chamo de método da força de vontade, que é o remédio, a reposição, a força de vontade, florais de barra, acupuntura, laser, o raio, escambau A4, tudo isso é método da força de vontade. Porque a partir do momento que você apaga esse último cigarro, você não está preparado. E dentro de você, instantaneamente, se instala uma luta entre querer fumar e querer parar de fumar. É um cabo de guerra. E o que acontece nessa luta? O vício vence. Por quê? Porque faltou a preparação do outro lado. E os motivos que levam as pessoas a querer parar de fumar, que foram mencionados nessa pesquisa, foram, em primeiro lugar, cansaço, indisposição, falta de energia, que eu nunca estive tão empática a vocês quanto agora, porque eu tinha me esquecido o que é sentir cansaço, indisposição, a falta de energia. Mesmo quando eu pegava outras gripes, não era assim. Tanto que dessa vez eu pensei que eu estava com corona. Graças a Deus não era. Eu não peguei corona até agora. Bate na madeira, nem ninguém na minha família. Mas enfim. Eu queria muito mudar isso, gente. Eu acho que assim, vocês não merecem passar por isso. Quem se sente cansaço, indisposto, falta de energia, que nem eu falei no começo, de forma permanente, é um pecado tão grande. E o pior, sabe o que é? Agora, eu estou sentindo que é gripe, mas a gente, enquanto fuma, tem um truquezinho que é muito sacana do vício. Que você se acostuma com essa vida de falta de energia e indisposição. Você acha que é assim. Ou de repente você acha que é a idade chegando. Não, não é. Não tem nada de idade, não. Está cheio de velhinho aí, correndo maratona, cheio de energia. E você pode ser um deles. Perdão, eu não tenho mais espigarro. Que droga de gripe. Vocês vão ter que me aguentar hoje com isso. Então, gente, vocês têm que querer mudar e chacoalhar isso dentro de vocês. Isso é muito importante, tá? Então, eu queria ser livre. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E as pessoas escrevem pra mim. Essa foi a segunda razão, né? A primeira é o cansaço, a indisposição, a falta de energia. A segunda é que elas querem ser livres. E querer mudar isso é o primeiro passo. Um dos mais importantes. Porque eu acho que assim, pra mudar isso, você tem que se reconhecer na escravidão. Que a gente fica enchendo a boca pra falar assim, Ah, eu gosto de fumar, né? Ok. Eu sei que você tem essa percepção hoje. Mas você precisa se reconhecer na escravidão pra querer sair dela. Tem alguma coisa que não tá muito errada por aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.